Guitera é, are, are, to papus e zezes A re, a eek to pabu, aek to pabu, aek to pabu, aek to pabu, si zezes, chikni teri javani Uspe ue marmas taani Uspe ue marmas taani Então o coração se mantém Você está tentando O coração se mantém Você está tentando Rua a terra Ele está passando Do la vida Ele está em sua vida Ele está em saada Ele está em Ele está no coração Ele está em O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?